A loja da gente apresenta Mega Feirão Kirish, é aniversário em Florianópolis e tem Mega Feirão na Mega Loja Kirish em Barreiros. Um show de ofertas e descontos, móveis e eletros com 10, 20, até 30% de desconto e muito mais. Primeiro pagamento só em maio, um show de prazo, eu disse até 30% de desconto. Mega Feirão com show de descontos e prêmios, é na Mega Loja Kirish em Barreiros. Aproveite!